A Leilson chegou na Curuzu depois de quase três anos, sendo desejado pela diretoria do Paysandu para vestir a camisa bicolor. Esse namoro que durou tanto tempo, quem sabe, nessa realidade que está acontecendo agora, é uma felicidade para mim, tanto do Paysandu e para essa torcida que é tão maravilhosa. O atacante traz na bagagem uma série de gols. Só pelo Campeonato Paraense desse ano, vestindo a camisa do Paragominas, foram 13 gols, sendo ele o artilheiro isolado da competição. A Leilson passou pelo primeiro chute... Pela série D, também vestindo a camisa do Jacaré, foram seis gols marcados. Por isso, a Leilson chega com a missão de suprir a falta de gols do ataque do Papão. Todas as equipes onde eu fui, eu fui para trabalhar, demonstrar o que eu sei e pretendo dar continuidade ao que eu estava fazendo no Paragominas, aqui no Paysandu, até porque eu vim para isso, meu trabalho é esse e eu quis fazer de melhor. O atacante está ansioso para estrear no Papão e se diz preparado fisicamente para ajudar o Bicolor na série B. Já vim de várias sequências de jogos no Paragominas, então acho que eu estou no nível certo de peso, até porque eu treino na segunda, na terça, e eu tenho certeza que se precisar de mim, eu estou aí para ajudar, tanto a comissão, a diretoria, como os próprios companheiros. Obrigado. Obrigado.